Isso é formação de gangue, a plateia que é o quê? Sangue! Isso é batalha do gangue Isso é formação de gangue, a plateia que é o quê? Sangue! Se eu sou de gangue eu for bem Uma coisa vou ter que explicar Uma história que eu já contei E de novo vou ter que contar Quanto é que leciona, para, mata, pode, pá Tô esperando a história de gangue Porque tô esperando o homem que ainda vai nascer pra poder me cobrar Suave já nasceu há muito tempo Antes de você começar no rap Ele tava se preparando e treinando Pra fazer a bala, fazer a culpa no rap Olha como eu tô fazendo isso, meu mano Você não entende, né, aliado? Não fala que você foi com essa gangue já tem muitos anos Eu sou o próprio procurado Você tem que entender que na sua vida toda você é um bosta Que quando a bala sua faz a curva Ela volta nas suas costas E a vida é o que acontece Formação de gangue, essa é a palinha Eu tenho certeza, só de uma coisa Que se eu formar uma você não vai estar na minha Eu já tô acostumado com a bala voltar Eu conheço os amigos que são vacilão Só que a indireta é que o mundo gira Então por que a bala não? Olha como eu tô fazendo isso, mano Você entende? Presta atenção no meu majota Eu tô preparado pelo que vinha na frente E tô preparado pro que vinha nas costas Não! O mundo gira a bala não Acabava Você tem que entender que são cusão Bala clava Quando a bala gira Você tem que entender uma coisa Que essa é minha rima Eu girei um bonitinho Só pra te dar rima De massa infinita De massa infinita Você sonha com isso mesmo Olha sua fala Você é o tipo de cara que foca na bala clava E não onde a bala crava Olha que eu tô fazendo isso Presta atenção Pra você é demente Só vai entender quando vai te ouvir Quando a letra estiver gravada na mente Aê! Faz barulho pra batalha! Parabéns! Falei que a batalha ia ser pesada Quem finalizou foi a minha esquerda Meu camarada mas quem acha que deu boi Faz barulho! Já quem diferente disso acha que meu mano Pedrinho levou Faz muito barulho Fazeram o voce de DJ Jack E agora aqueles meninos Que eu e o! Meu mano Pedrinho Tira esse barulho meu parceiro E geral joga a mão pra cima Ei! 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 E geral joga a mão pra cima Fala! Fala pra eles! Fala! Fala! Não sei o que ela não sei o que Não sei o que ela não sei o que é Vai morrer ou vai matar Deixa que ela não sei o que Ah, isso daqui virou o circo Eu sou palhaço cristalheiro Eu vou pegar seu corpo no meio do brincadeiro Pra você entender que eu não tô de brincadeira E eu fico suando, sujando o pé o dia inteiro Sujando o pé o dia inteiro Mas é, você tem que entender e dominar o jogo Porque ser um palhaço é só fazer cara de palhaço Tem que saber botar fogo Mas eu domino esse jogo Há muito tempo, é que você é um vacilão Dominei tanto o jogo, já sofri tanto na vida Que eu tô preparado e não pega o próximo chefão Trouxe o próximo que tá na sua frente Você é prepotente e escancara Eu sou um palhaço, palhaço que é demente Aquei a minha boca só pra rir da sua cara Que legal, só que você não entende Já dei um tiro na sua fonte Já tô cansado de quem acha que é barril de rap Já tô morto de nada, esses tal de Dong Kong Dong Kong, barril de rap, moleque Você não entende, quer ser a rede Eu sou o Chalk, barril de rap Você é um pico que tá na quadrada Vai chorar na sua parede Terceiro! 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 Caraca, DJ! Caraca, DJ! Terceiro! 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 Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Toa as opções vó que cê é mais melhor Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E com esse bicho eu tô lembrando de Faraô Oeste Você não entende por isso que agora o muzinha é astunto Olha como eu vou matar esse cara que não entende meu nome Net Jonga, Net Jango, o Deia mudo Olha só como eu tô fazendo isso Agora você não entende, é o abismo Porque eu sou o negro, mas sou o perigo Eu sou o dedo mais rápido no gatilho Django é muro, e guerra aqui é terraço Você tem que entender que Django é tenxouga Jogador que te atira no aço Para, calma, você é um merda Tem que entender que eu te miro Isso é faroeste, segue a brava da flecha Você sacou a arma, só que eu que dei o tiro Só que você não entende nada Olha a história de Django Você não entende a certeza Eu sou só mais um príncipe negro Correndo a dar pra matar o da dor, sou uma princesa Olha a boca, eu tô fazendo isso A história é disso aqui, que nome é tiça É porque você não tem a própria justiça Você nunca correrá atrás da sua matiça Mas eu botei a sua cabeça até você viver uma pedra Por isso que você me entendeu Porque MC que não acusa, acusou de medusa Eu sou o príncipe da peça que o meu fronte perceu Você tem que entender que a vida é assim Por isso perdeu Hoje eu tô com os meus E antes meu sangue do que um semideus Também tô com os meus Você não entende nada Por isso que você só paga de sequela Você é o cara que não acredita em nada Por isso que Moisés tirou a água dessa pedra Olha só como eu tô fazendo isso Tô abarrando, mas eu mostro no compromisso Você não vai rachar a cabeça de ninguém Porque você não é disso Você tem que entender que você tomando os... Tá ligado, mano, que agora eu falo pra tu Que Moisés até tirou a água da porra da sua pedra Mas eu sou Arthur com a escala e puro Então você tem que entender que você é um nerda Por isso que agora é roubado Tirei a espada da pedra E cravei no seu peito Eu sou predestinado Só que eu sou bem violento Você não entende nada Presta atenção, não é certeza se é sequela Ó, olha como eu tô fazendo isso no meio da favela Agarrei de novo Mas você sabe que eu tô enferrujado Já deu um tempo Eu tô ultrapassado Você de novo levou, seu retardado Por isso que agora essa é a palhinha Você falou que faz no meio da favela Então vai lá buscar a espada que tá no meio da minha Você sabe o que acontece? Fih, por isso você não é nada Os menor é que DS Já nasce predestinado a uma celular toda quebrada É isso Abra, bate palma aí, família É isso Vamos que vamos Quem finalizou Foi a minha direita, meu mano, o Pedrinho Que acha que deu, o Pedrinho faz barulho Já, quem diferente disso acha que meu mano, o Mose levou Faz muito barulho 2x1, meu mano, o Pedrinho